E aí, boleiragem! Beleza? Bom dia a todos aí, não sei que horário que você vai assistir esse vídeo, então boa tarde, bom dia ou boa noite pra todos vocês, beleza? Bom, galera, agora são sete e meia da manhã, eu tava editando esse vídeo e percebi que o meu microfone estava desconectado, tá? Então no meio do vídeo eu acabei conectando ele aí, mas não influenci em nada, vai ter uma hora aí que o áudio do jogo parece que vai estar um pouco mais alto, mas no próximo vídeo vai estar resolvido, beleza? Galera, deixa eu falar um negócio pra vocês, mano, tô percebendo que vocês estão assistindo o vídeo até o final, mano, tô deixando o like, seu safado, então já mete o dedo nesse like, amassa o like aí, beleza, rapaziada? E outra coisa, Lukaku merece ou não ser lenda, mano? Ele merece um legend ou não, mano? Comenta aí porque, mano, esse vídeo ele destruiu, rapaziada, deixa aí o que ele fez, meu amigo, ué aí! Olha a caneta brisando! Opa! Olha o meu cabelo, não, olha o meu cabelo, olha a situação, o meu cabelo, meu parceiro, vou esconder aqui atrás, ó! Ai, Negrete, você é muito louco, né, parceiro? Vai assim, vai assim mesmo, tá ruim, mas tá bom, aí! Vamos lá! E aí, boleiragem, beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PESMO BY 2020, rumo ao Top 100, rapaziada, rumo ao Top 100, isso mesmo! Hoje a gente vai finalizar, finalizar não, a gente vai, né, tentar jogar online com paciência, tranquilo, sem se estressar, tá bom? Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, e para quem já é inscrito, meu parceiro, toca aqui porque vocês são top demais! Tocou? Então vem comigo, vou montar meu time aqui, rapaziada, vocês podem ver aqui que tá quase sem jogador aqui, ó, vou montar meu time aqui e já vou! 3, 2, 1 e... Então esse é o nosso time, meus queridos! Olha aí, ó, timinha muito bom, muito legal, gostoso de se jogar, o que a gente vai fazer, mano? A gente vai em busca, claro, desse terceiro desafio aqui, de tentar fazer 5 gols aí, beleza, rapaziada? Então, sem mais delongas, vamos lá, espero que a gente consiga ganhar, vamos ver como é que tá a situação do nosso time, né? Tá tranquilo, acho que... Beleza, tudo tranquilo? Então bora para o primeiro adversário, lembrando que nós temos que fazer 5 gols, hein, rapaziada, bora lá! Será que já vai conectar? Olha só, uma coisa rara conectar de primeira nesse jogo, hein? Será? Olha lá, hein, Konami! Olha lá, conectou já de primeira, rapaz, eu gosto, eu gosto! Vamos ver a pontuação, 1.062 de pontuação, muito legal, muito legal! Vamos ver como é que tá o nosso time aqui, rapaziada, boa, gostei, a maioria é tudo verdinho! Ih, caramba, tá massa de massa, só vou trocar aqui, ó! Tá massa de massa, o que é isso que eu falei? Beleza, vamos ver o nosso time do nosso adversário, rapaziada, pra ver como é que tá? Belíssimo time também! Caralho, cozão! Muito bom, muito bom mesmo! Então bora lá, rapaziada, para cima dele, rumo ao Top 100 Global! Hummm, cara, é um sono, cara, a gente trabalha à noite, parece que a gente deu inverno o dia inteiro, cara! Ai, meu microfone ali fora do negócio, ainda bem que eu vi, graças a Deus! Vamos lá! Então bora lá, meus negos! Vamos pra cima dele! Quero fazer uma ótima partida aqui, né, rapaziada? Dá bola! Vai, 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 boa! Vidal! Vidal é monstro sempre, mano! Vidal é monstro sempre! Vai, Lukaku! Vai, Lukaku! Vai, monstro! Vai, monstro! Vai, monstro! Ah, chuta, 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 chuta! Monstro! Lukaku é um mito sagrado, cara! Quando esse cara se aposentar, nós temos que fazer um lenda super do Lukaku! Monstro demais esse cara, velho! Vamos lá, Maruco! Vamos lá, Maluco! Bora! Boa! Tocou! Linda, bora! Tocou lá em cima! Tocou no Vidal! Vidal para Debrune! Debrune! Tocou que passa, Cristiano Ronaldo! Tocou! Tocou que passa, Cristiano Ronaldo! Tocou que... A gente, Lukaku vem pra tocar há dois anos, meu querido! Ninguém para o monstro! Boa! Tocou lá em cima, vai! Tocou! Vai! Vai! Tá passando lá em cima! Tá passando lá em cima! Isso, isso, isso! Boa, garoto! Boa, boa, boa! Vai que chama, Ronaldo! Corre, corre, corre! Tocou aqui no meio! Tocou aqui no meio! Kulukaku! 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 Isso é uma bichona! O que é isso, mano? O que é isso, mano? Vamos fazer? Vamos fazer o... Como é que chama, mano? Eu esqueci agora! Eu esqueci agora! Vamos fazer um Iconic! Um Iconic! Com o Kulukaku! Joga muito, mano! Isso é louco! É outro amigo! É outro patamar! Vamos lá! Kulukaku! Ronaldo! O que é isso? O Ronaldo! O Bruno Henrique! O Kulukaku! Ih, rapaz! O Bruno Henrique! Olha lá! Tira! Meu Deus! Olha esse golzinho também! Pelo amor de Deus, hein, mano? Os laterais ali! Tudo... Tipo assim, tudo... Pode fazer o gol! Pode fazer o gol! Fica tranquilo! Olha lá! Olha lá! Não, vamos ver! Olha lá! Olha! Olha! Olha o Van Dijk! Dando um bote errado! Tá tranquilo! Tá tranquilo! Isso é acima do Bruno Henrique! Vai! Ah! Não, 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 não! Não, não, não! Tira! Olha o Alaba! Olha o Alaba! Alaba! Boa! Alaba! Eu já ia te criticar já, Alaba! Eu já ia te criticar! Pega a Delight! Boa, monstro! Você é um monstro! Bom, final do primeiro tempo! 2x1! O cara começou a jogar bola, hein? O cara começou a jogar bola! Tá começando a complicar o jogo pra nós aí! Vamos lá pro segundo tempo! Tô com... Ibnosti, rapaz! Tá bom, rapaziada? Coloquei aí o Mbappé no lugar do Lukaku! Pra dar mais velocidade ao nosso ataque e tocar certo! Consegui fazer uma tabela, né? Porque o Lukaku não consegue, mano! Fazer uma tabela boa! Boa! Vai! Boa! Toca lá em cima! Vai, Cristiano Ronaldo! Monstro! Vai! Vai! Não consegue, né? Ai, caramba, mano! Boa! 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 Excelente! Vai, Neymar! Que merda! Que merda, hein? Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Tocou pro Messi! Vai dar um chutão pra frente e nada! Ganhou do Alaba tranquilo! Todo mundo passa pela Alaba! Todo mundo passa! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Uh! Uh! Pega! Pega! Boa! Olha, Cristiano Ronaldo! Toca! Ah, não é Mbappé! Boa! Boa! Ah, meu Deus! Eita! Esse passe foi monstro! Esse passe foi monstro! Me ensina a fazer esse passe! Acho não! Tô com lá em cima! Enganou! Meu lateral, em vez de correr, voltar! Certo? Não! Ó! Ó! Ainda bem que ele errou esse gol, moleque! Porque o meu Van Deck tá dormindo! Vixi, rapaz! Tava jogando tão bem! Tava jogando tão bem até agora! Ah, foi falta! Falta de quem, gente? Falta de vergonha pra cara de levar um soco de direita! Tô achando legal você e... Na tua cara! Eu tô errado! Vai! Vai! Vai, Cristiano Ronaldo! Vai! Meu Deus, cara! Isso, vai! Vai! Toca a bola! Isso, de novo! Toca de aqui de novo! Mbappé! Vou chutar de longe! Chutar de longe! A bola passou pra fora! Caramba! Tem que inovar o tesouro! Porque esse cara aqui, tô vendo que ele vai empatar essa bagaça, velho! Será que ganha? Chutão pro mato! Chutão pro mato! Boa, galera! Boa! Primeira vitória aqui já! Muito bom! Vamos pro... Segunda parte! 1, 2, 3 e... Conecta! 1, 2, 3 e... Atualiza dados! 1, 2, 3 e... Conecta! 1, 2, 3 e... Atualiza dados! 1, 2, 3 e... Conecta! Desisto! Falou, rapaziada! Falou! Tamo junto! Vambora! Rapaziada, você sabe quantos usuários tem jogando pés? Milhões! Milhões! Eu não vou dar dados! Eu não vou dar dados! São milhões de usuários jogando essa porcaria aqui, velho! Aí ninguém conecta! Eu duvido, cara, que todos esses milhões estão jogando entre si agora neste momento pra não conectar nessa bagaça! Não existe isso, velho! Sempre vai ter um ou outro sobrando, velho! Então conecta aí, Conecta! Pelo amor de Deus, velho! É logo, é logo! Isso, garoto! Eu gostei! Vamos aqui, vamos! Vamos pegar o Flamengo! Flamengo! Gol, 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 gol! Rádio Gogo! Vamos ver como é que tá o nosso time aqui, rapaziada! Muito bom, Luka, que já veio um monstro! Um monstro sagrado! Também vou colocar o Grisma aqui, ó, no lugar do garoto Ney! Coloquei aqui, show demais! Vamos dar uma olhada no nosso adversário, rapaziada! Vamos ver! Vamos ver! Eita, rapaz! Mas eu vou jogar pelas pontas! Agora eu vou dar chutão! Eu vou dar chutão! Se vocês não viram dar chutão, eu vou dar chutão agora! Bora! Então bora, rapaziada! Agora a gente tem que fazer três gols no Flamengo aqui, vamos ver se vai dar certo essa bagaça! Se eu vou desligar no chutão, não quero nem saber! Já meteu falta ali em mim! Olha lá! Oh, no, no, no! Ei! Quase que ficou, hein! Vai! Uh! Toca de primeira! Certeza que o cara tá jogando no 4G! Olha lá, olha lá! Ah, galera! Nada contra! Nada contra, galera! Mas não joga no 4G! Boa! Já passou! Vai que eu vi que o Grisma passou aqui embaixo! Tá dois anos passando aqui embaixo já! Toca lá! No Lukaku, monstro! Volta! 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 Vai! 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 Toca! Meu Deus, cara! Olha! 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 Oh, meu Deus do céu! Que internet é essa, moleque? Toquei! Vai, Lukaku! Passa, monstro! Quase que eu fiz tabela ali com o próprio jogador dele! Ah, maluco! Vai! Boa! Boa! Passou o Lukaku! Olha o Lukaku! Olha o Lukaku! Boa, monstro! Boa, monstro! Boa, monstro! Ah, mas aí como é que eu não tava impedindo esse lance aí, mano? Caramba, que internet ruim, meu parço! Ah, mano, olha a inteligência desse jogo, não! Olha a inteligência do jogo, mano! Olha a inteligência do jogo, mano! Vai, Oblak! Tá maluco? Quer dar um susto do coração? Vai! Vai que eu vi que você passou! Linda bola! Toca no Griezmann! Vai que eu vou tocar no Lukaku! Vai que eu vou tocar no Lukaku! Vai que eu vou tocar no Lukaku! O GOOOOOOOL! Caramba, o Lukaku! Ele é uma fera! Ele é um monstro! Ele é o Lukaku! Boa, garoto! Vamos lá, mais um golzinho pra gente finalizar essa bagaça! Outro! Vai! Linda! Vai, passou! Linda bola! Tocou no Griezmann! Tocou no Griezmann! Passa, passa aqui, Cristiano Ronaldo! Passa, passa, Cristiano Ronaldo! Passa, Cristiano Ronaldo! Passa, Cristiano Ronaldo! Foi pênalti? Foi falta minha? O que aconteceu? O que eu não sei? Foi falta do Cristiano Ronaldo! Tá certo! Meu Deus! Cristiano Ronaldo! O Delete passou igual um bloco, não viu nada! De Bruyne! Sala! Linda bola! Tira daí que vai acabar o primeiro tempo já já! Boa! Bom, foi no primeiro tempo, tá dando umas travadas! Entendeu o que falar? Ai, né, Ingrat! É só internet! É só internet! Se fosse minha internet, tava travando a primeira parte também! Eu sou burro! Então vamos lá, rapaziada, pro segundo tempo! Vamos lá! Vamos lá, rapaziada! Segundo tempo! Começando, começando! Não brinca na frente do Lukaku, que o cara é monstro! Olha a brincadeira na frente dos meus jogadores aí, hein! Olha essa brincadeira! Olha a troca de passes, meu amigo! O que é isso? Olha! Se você tivesse uma internet boa, você até poderia jogar tranquilo! Mas como você tem uma internet dessa daí, ó! Aí você não consegue jogar! Nem você consegue jogar! Olha lá, ó! Aí, ó! Tá vendo? Tá vendo? Mano, eu vou tocar aqui embaixo pro Lukakão! Só pra você aprender! Só pra você aprender! Eu falei! Lukaku, 4 gols! Duas partidas, 4 gols! Vamos fazer... Mano, eu vou fazer uma thumb com o Lukaku Legend, beleza? Então você vai ver... Você vai ver aí... Essa capa aí, monstra, que eu vou fazer! Vai, Lukaku! Passa, meu amigo! Vai, vai que vai dar chutão! Isso, garoto! Eu falei que vai dar chutão! Não falei? Eu não falei? Eu não falei que vai dar chutão! Babi da trave, moleque! Eu falei que vai dar chutão! Não vou dar chutão! Mano, o jogo é tão ridículo que aceita várias possibilidades de você jogar! Tocou! Linda bola! Tá passando! Cristiano Ronaldo! Tocou para o Lukaku na massa de novo! Esse é monstro! Esse ninguém para, moleque! Esse ninguém para, moleque! Eu falei pra você que ninguém para! Chuta! Chuta! Vai, moleque! Você é louco! Todo mundo troubando com todo mundo! Boa! Bateu no Messi! Vai! Vai, Grismão! Vai, Grismão! Toca aqui! Isso! Passou na tabela, monstra! Vai, passou! Linda bola! Tocou no Messi! De novo! Toca aqui no Lukaku! No Lukaku! No Lukaku tá sozinho! Seu cerroela! Seu zureiudo! Lukaku, como é que você errou esse gol, mano? Tá bom! Tá travando! Vamos mudar uma... Vamos mudar aí uma... Sei lá o que eu ia falar! Vai, vai, vai! Pega, pega, pega! Pega, 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 pega! Tocou lá! Tu cara tá sozinho! Tu cara tá sozinho! Vai fazer! Errou! Não sei como é que eu errou esse negócio! Vai, 35 minutos! Olha o Lukaku! Vai! Ah, não mandei... Ah, Messi! Por que você errou esse passe, mano? Por quê? Por quê, Messi? Você errou esse passe? Agora que nós estamos precisando... Vai! Isso! Vai! 37 minutos! Toca e passa! Toca e passa, meu garoto! Boa! Linda bola! Linda bola! Linda bola! Linda bola! Vai! Corre! 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 O cara tá maluco aqui embaixo já! Ó! Ó, Lukaku! Passou! Meu Deus! Vai terminar essa bagaça já! Bom, final de jogo, rapaziada! Muito bom! 2x0! Não sei como que o Lukaku errou aquele gol, velho! Nossa! Aquele gol salvava nós, hein, mano! Caramba! Que isso! Vamos ver quanto a conta a gente vai! Aí! 1.190! Rapaziada, a gente foi! Vamos dar uma olhadinha no ranking! Como que a gente tá! É isso aí! Eu tô ligado que a gente tá muito longe! Eu tô ligado! Tá ligado? Eu sei que a gente tá longe! Mas! Quero dar uma olhada! Então, rapaziada! A gente tá aqui, ó! Deixa eu ver aqui o que é o topo, mano! O topo! O cara tá com 2.072, mano! Não tá tão longe assim, né? Até que tá tranquilo! Dá pra chegar ainda, mano! E nós estamos aqui, rapaziada! No 75.994! É! Estamos bem longinho! Mas! Vamos lá! Dá pra chegar! Mas é isso aí, rapaziada! Esse é o vídeo de hoje! Falta somente um gol! Pra gente finalizar o evento 5! Bate mil likes! Que eu já libero esse vídeo já! Rápido! Bateu mil likes! Pronto! Já postei o vídeo! Beleza? Então, é isso aí, rapaziada! Espero que vocês tenham gostado! Mais uma jogatina de PES 2020! Mobile! Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo! Pra quem já é meu inscrito, toca aqui! Não esqueça do teu like! E tamo junto, rapaziada! Beleza? Tô ficando por aqui! Fiquem todos com Deus! Até o próximo vídeo! Falou! E eu fui! Tchau! 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 Tchau, tchau.